Galo, galo É um ambiente com vitória, é um ambiente com derrotas, é totalmente diferente, mas o ambiente ainda continua bom. Se eu disser a você que não está bom, vou estar mentindo, claro que cada um com um pouco mais de receio de conversar com o outro pelo fato da tristeza após a eliminação. O jogo do Goiás pode ter tido muitas coisas ruins, que seria normal pela equipe que entrou em campo, jogadores que pouco estavam sendo utilizados, acabaram sendo utilizados nessa partida. Mas mesmo assim a equipe tentou, lutou até o final para que não pudesse sair derrotado, mas infelizmente acabou não conseguindo suportar a equipe do Goiás. Tem cobrança, presença do presidente, coisa vai esclarecendo, como é que é? Acho que a presença do presidente aqui gera algum desconforto, principalmente na imprensa. Acho que a cobrança, independente de vitória ou derrota, sempre vai partir do presidente, sempre foi assim. Hoje, vi aqui discutir um assunto interno que não cabe nós virmos aqui e dar satisfações sobre essas reuniões com o nosso presidente. Então, é uma conversa do dia a dia, claro que sempre vai haver cobrança, até porque todos querem ganhar e nós também queremos. Infelizmente, não conseguimos nesses últimos resultados que nós tivemos. Mas nós temos uma semana aí para trabalhar bastante, para que chegamos ao domingo, podemos tentar buscar essa vitória que vem nos incomodando e persistindo a não sair alguns jogos. O Hever, mas essa conversa com o presidente, ela teve um teor mais sério, é claro que é direcionado a vocês, somente a vocês, não tem nada a ver com a gente, mas é um teor mais sério para pensar o que está acontecendo? Olha, claro que é uma coisa bem séria, da maneira que você acaba sendo eliminado da Libertadores. Tem um jogo, um campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro, você não vence, você acaba rodada na zona de abaixamento, a coisa tem que ser séria, mas não foi só em cima de resultados, tiveram outras coisas que nós acabamos conversando ali com ele, que ele acabou nos passando e nós também acabamos falando o que nós achávamos. Então, isso é uma coisa interna e espero que para as próximas partidas isso possa estar sendo resolvidas e não persiste essas reuniões inesperadas. Hever, a gente sabe da importância do clássico, mas devido a esse mau momento do Atlético, uma vitória contra o Cruzeiro é ainda mais importante para a equipe? Olha, a vitória não é só importante pela situação que nós encontramos, mas sim por ser um clássico. Os últimos três clássicos que aconteceram no Campeonato Mineiro, houve três empates. Então, nós também não vencemos e eles também continuam sem vencer esses últimos clássicos. Então, espero que no domingo, com o apoio do nosso torcedor que vem comparecendo ao estádio, possamos sair com a vitória. O Hever, poucos aqui como você podem analisar esse momento do Atlético. Eu me recordo da sua chegada em 2010, aquele sufoco, lutando contra rebaixamento, 2011 também, 2012, 2013 o ápice e agora essa queda de novo. Você já viveu de tudo aqui dentro, não é? Teve muita oscilação nesses meus quatro anos de Atlético, momentos maravilhosos e momentos tristes que nós conseguimos reverter. Então, esse momento está sendo difícil, complicado para absorver, pelo fato de ter um time um pouco jovem, diferente desses dois últimos anos que se passaram, que o momento era totalmente oposto de hoje, mas tenho certeza que nós vamos conseguir sair dessa situação, trabalhando, deixando de falar. Eu acho que o que nós tivemos que falar, tanto o jogador quanto o treinador, o presidente, é uma coisa que tem que ser discutida internamente para que isso não gera um desconforto ainda maior para todos, principalmente para o torcedor que acaba sofrendo ainda mais com toda essa situação. O Rever, o Levy disse em perda de foco do elenco e falou até em reformulação também. Como é que o elenco recebe essas observações do Levy? Você acha que o time se perdeu realmente um pouco aí do foco? Não digo perder o foco, acho que está todo mundo chateado pelos últimos resultados, pós-eliminação. Nós sabemos que quando troca a comissão técnica, muitas coisas acontecem, chegada de jogadores, saia de jogadores. Isso não é só aqui no Atlético e tenho certeza que se isso vier a acontecer vai ser o melhor que o treinador vai tentar fazer para a equipe para colocar a equipe da maneira com a cara dele, que ele sempre teve, de estar podendo buscar seu espaço novamente aqui no Atlético. O Rever, até em cima disso, você acredita que até uma reformulação drástica, perder jogadores que são referências dentro e fora de campo, poderia ser prejudicial no momento desse e a fase ruim talvez não passar? Olha, para ser sincero, essas reformulações drásticas de chegar a 10, 11 jogadores aí e trocar por 10, 11, a gente sofreu com isso em 2000, passando de 2010 para 2011, que trocou muitas peças e nada foi resolvido o problema. Então, acredito que não seja a mudança radical, isso de repente pode até atrapalhar. Eu acho que a gente tem que se acertar, não deixar entrar essas conversas aí que vêm de fora, para que não possa atrapalhar o nosso rendimento, principalmente nesse ano que esse primeiro semestre a gente acabou deixando escapar coisas boas. Então, agora o prejuízo é maior, então nós temos que correr nesse segundo semestre em busca de títulos.